Você sabe aquelas máquinas de pescar bichinho de pelúcia? Você já jogou nessa desgrama? Alguém já ganhou nessa porcaria aí? Vários, Rô? Da coleção? A Rosângela gasta o salário dela nessas maquininhas. Pra ganhar um bichinho, ela gasta uns 180 reais por bicho, mais ou menos. Eu nunca tirei um danado de um bicho desse aí. A minha filha tirou uma vez de primeira. Pá, pum, pegou também nunca mais. Isso tem um monte de estabelecimento comercial, certo? Diz a lenda que ela é programada. A cada 20 é pra facilitar pegar um. Diz a lenda que tem isso aí. Tem gente que fica ali, ó, só esperando. Pegou. O cara fica contando, 19, ele vai no 20. Tem gente que tem essa técnica. Pois não é que uma dessas maquininhas foi alvo de um ladrão aqui no nosso estado? Ô, Dani, quem é ele? É o bandido ursinho Puff? Queria se juntar ali com os outros, é? Com os outros bichinhos? Pior que não... Não era nem nos bichinhos de pelúcia que ele tava de olho, Riva. Você tava falando aí, né, de pegar o bichinho nessa máquina. Num dos shoppings aqui de Londrina, tem uma máquina que tem uns bichos de pelúcia, mas, ó, desse bitelão mesmo. Eu nunca tentei. Agora, esse homem que invadiu uma lanchonete aqui no norte do estado, em Ibiporã, ele tava de olho no que as pessoas usam pra tentar pegar esses bichinhos. Ele abriu a máquina, ficou um tempão ali dentro, é uma pastelaria, e ficou ali um tempão, conseguiu abrir a máquina pra pegar as moedinhas que as pessoas jogam ali na tentativa, justamente, de pescar um desses bichos de pelúcia. Depois, ele ainda foi na caixa registradora ali do local, pegou mais um saquinho de moeda, pescou mais umas moedas ali na gaveta. Olha, esse ladrão aí deve ter um cofrinho em casa, viu, Riva Aroli? Ou só encontrou moeda mesmo, né, na máquina a gente sabe que só funciona com moeda, aí na caixa registradora, provavelmente, o pessoal também retira, né, as cédulas ali, né, um pouco mais de valor, e deixa as moedinhas de troco. Pois ele foi lá e fez uma limpa, ficou um tempão, e nem tentou pegar um bichinho de pelúcia, Riva. É, se fosse o Puff, ele ia dizer assim, Tigrão, vamos roubar o pote de Bel, não foi mais isso, não foi isso que ele falou, né? Eu adoro o Bel, Tigrão, não, foi isso não que ele falou, eu adoro a moedinha, furtada dos outros, mas é muita cara de... Ô, gente, o cara entrar não estabelecer... Ah, não, ah, é sério. Ah, vocês também, bandidos, vocês me ajudem aqui, vai. Entrar numa pastelaria, pra pegar níquel, lá na minha terra chama de níquel, lá em Corneira, não é moeda, é níquel, como diz a minha tia, Tula. Me dá níquel. Pra pegar moeda de maquininha, ah, 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 mas aí é muita coisa, ah, 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 meu... É brincadeira daí, né, Dani? Vamos ser bem honestos, aí já é brincadeira, aí já é mesmo falar, ó, vocês não valem nada, a gente pega o que a gente quiser, faz o que a gente quiser. É surreal, é surreal, é o bandido pelúcia, tá solto aí, hein? Capaz de fazer outras lojas aí também, de cenário pra ação dele. Ó, tá solto aí. Ó, tá solto aí.